Acho que é um prazer para todos nós estarmos aqui na Feira das Profissões desse ano, tendo a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente faz aqui no Instituto de Arquitetura, na USP. E como o professor Davi já comentou, eu faço pesquisa aqui, eu sou pesquisador de pós-graduação, em uma universidade pública, então a gente se dedica a entender o nosso contexto, entender, no caso aqui, as tecnologias e como elas podem vir a contribuir não só para a nossa função de arquiteto, mas para o nosso contexto. E a impressão 3D é só uma das tecnologias que estão aí no horizonte, que contribuem para novas possibilidades de produção no nosso meio. A gente é uma tecnologia que está já bem difundida, bem conhecida, por meio de máquinas como essa que eu tenho aqui atrás, que está funcionando. Então, são máquinas caseiras, que estão sendo vendidas, são importadas, enfim. Então, que qualquer pessoa, hoje em dia, tendo acesso a uma máquina dessas, pode construir um objeto para a sua casa, um objeto de coleção, um objeto qualquer que seja o interesse da pessoa. só que a tecnologia 3D, ela não surgiu agora. Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui, espero que dê certo. rapidamente aqui, então, para ilustrar como funciona a tecnologia de impressão 3D. Essa é uma das possibilidades que é mais conhecida, que é a impressão por meio de depósito de camadas de material. Então, com a impressora, ela vai gerando um objeto tridimensional a partir da construção de camadas nas quais ela vai depositando esse material. E no final, a gente tem um objeto concreto a partir de um modelo digital. E como eu falei, a gente tem aqui no IAU um exemplo de uma impressora. Nesse caso aqui, ela é uma impressora fechada, ela está imprimindo com material plástico, que é o material mais comum que a gente tem acesso. Mas o que significa, hoje em dia, ter acesso a uma impressora 3D? Ela não é muito diferente do que foi no período em que foi lançada uma impressora de papel, uma impressora 2D. Então, ela nos permite ter um acesso facilitado à geração de um objeto, à materialização de um objeto, que a gente pode alterar, imprimir quantas vezes for necessário. E se errar na produção, a gente pode criar um objeto novo e imprimir quantas vezes for necessário até que se chegue no objeto ou no resultado que se deseja. Mas como eu falei, essa tecnologia não foi inventada recentemente. ela já existe desde os anos 80. Ela foi patenteada nos Estados Unidos no final dos anos 80. E nos anos 90, ela começou a ser comercializada por meio de máquinas industriais, só que eram caras, com acesso a material, era caro. E então, apenas quem tinha acesso a uma produção mais industrial utilizava esse tipo de maquinário. Mas, no começo dos anos 2000, nós tivemos alguns projetos que começaram a popularizar esse tipo de tecnologia. E o projeto mais famoso, que ficou mais conhecido, foi o projeto chamado RIP-REP, que é um projeto aberto, que qualquer pessoa pode encontrar esse projeto, ter acesso a esse projeto, porque está disponível na internet, ou a própria proposta do grupo de pesquisa da Inglaterra que criou esse tipo de máquina, era para que ele, essa tecnologia, tivesse um acesso mais facilitado e que ela fosse barateada. Então, como a gente vê aqui na imagem, no que consiste essa máquina aqui, ela basicamente é uma estrutura metálica com motores, uma parte eletrônica que comanda esses motores, e um bocal aquecido que derrete o material e deposita esse material por camadas. E a ideia inicial desse projeto aqui, no caso, era que a própria impressora pudesse se reproduzir, ou seja, pudesse imprimir partes de si própria para que com essas partes e os elementos eletrônicos e a estrutura metálica e os motores, no caso, pudesse produzir uma outra impressora. Então, esse foi um dos principais motivos pelos quais, no começo dos anos 2000, essa tecnologia começou a se difundir e começou a se baratear e novas tecnologias a partir dessa proposta foram desenvolvidas e nós, inclusive, temos um exemplar que é esse modelo preto aqui, da impressora, que é baseado nesse projeto da RepRap, que é a base do projeto que está aqui, então, é um projeto aberto, acessível, que você pode montar em casa, inclusive, e pode desenvolver os seus projetos a partir desse tipo de impressora mais simplificado. Bom, então, em quais setores de produção a impressão 3D foi se difundindo, a gente tem hoje em dia uma série de setores que foram absorvendo essa tecnologia e um deles é o setor de produção de peças mecânicas, metal mecânica. como a gente pode ver aqui nesse vídeo ilustrando, essa tecnologia é uma tecnologia de impressão 3D, só que já mais avançada, que ela utiliza a solda do material metálico para produzir peças industrializadas que são depois refinadas, enfim, e tem um uso direto no setor metal mecânico. Uma outra finalidade da impressão 3D é na área de têxtil e de calçados. Esse exemplo aqui representa como a Adidas, por exemplo, está utilizando essa tecnologia que é para produzir calçados, a sola do calçado de forma mais rápida, de forma customizada e trabalhando uma geometria complexa que torne o calçado mais resistente e bem mais leve, porque ele é gerado digitalmente, como a gente está vendo aqui, o modelo e a impressora 3D, no caso, materializa esse projeto. E uma outra opção é o da biofabricação. O pessoal da área farmacêutica, biomédica, biológica, enfim, está utilizando a impressão 3D para fabricar desde tecidos até já protótipos de órgãos humanos. então, como essas tecnologias foram parar na arquitetura, na arquitetura e no design? Qual foi o interesse que envolveu a absorção desse tipo de tecnologia no nosso contexto? eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos que a gente tem, inclusive, aqui no nosso grupo de pesquisa, no nosso departamento, sobre em relação a alguns protótipos que a gente tem desenvolvido que ilustram um pouco como isso está entrando na área do design da arquitetura, que basicamente tem entrado por meio do design de objetos, design de protótipos que podem ser testados e desenvolvidos até chegar a um nível mais industrial, digamos assim. Então, a impressão 3D pode ser utilizada desde a fabricação de modelos arquitetônicos, de projetos arquitetônicos, desde os mais utópicos, até elementos mais complexos que podem ser testados e analisados em escala menor, antes de se levar a cabo mesmo o projeto em escala real. ele também pode ser utilizado para gerar moldes para componentes arquitetônicos, então no caso esse daqui, por exemplo, é um praticamente um cobogó, um tijolo feito de concreto, mas a peça foi moldada em um outro elemento que pode ser impresso em 3D, porque a impressão 3D facilita a geração de formas mais complexas, mas também ao se pensar conexões para estruturas, protótipos que podem ser testados e desenvolvidos para diferentes materiais, como aqui no caso a madeira ou até mesmo o aço. Formas bem complexas, como esse objeto decorativo aqui, ou mesmo propostas de objetos artísticos que podem ser apresentados em feiras, enfim, desenvolvimento de projetos pessoais. Além dessas propostas, a ideia sempre é avançar para alguma coisa, algum projeto final, digamos assim, então aqui não vai dar para ver muito bem, mas a gente tem um exemplo de um sistema que foi desenvolvido, um sistema leve, que essas peças aqui foram impressas tridimensionalmente e elas compõem um módulo construtivo aqui, a partir de tensionamento de elementos metálicos, que pode ser utilizado como estrutura para fachadas ou para coberturas que podem suportar algum outro elemento como uma lona, algum tecido para fazer o fechamento desse elemento. Bom, e para além desses exemplos que a gente tem aqui, estão sendo desenvolvidos em diversos laboratórios em outros países, outros sistemas construtivos como esse que foi desenvolvido na escola técnica, na faculdade técnica de Zurique, que consiste na otimização de estruturas de laje em que a forma, o molde para essa estrutura de laje foi desenvolvida computacionalmente e como a gente está vendo aqui agora, ela foi impressa em molde de areia e depois as várias partes foram agrupadas e com a estrutura metálica já colocada eles começaram a depositar concreto para preencher esse molde esse molde foi desenvolvido como um molde otimizado digamos assim que ele economiza material só é utilizado material suficiente para suportar a carga que a laje vai suportar então foram feitas essas peças que foram montadas no próprio local da obra gerando uma economia de material e de escoras enfim e até de tempo de produção porque essas peças foram fabricadas anteriormente e só levadas para a obra e sobre o futuro da impressão 3D da fabricação digital uma das opções em vista foi uma que já foi apresentada pelo professor Daminelli durante a manhã que é impressão em larga escala utilizando materiais cementícios para a produção de componentes construtivos ou mesmo edificações praticamente complexas completas esse vídeo aqui é só uma representação de uma máquina em grande escala sendo capaz de produzir esse tipo de construção a gente consegue perceber em relação à escala das pessoas que estão trabalhando aí para gerar esse projeto em escala real então para finalizar apesar de a gente já ter no horizonte essas possibilidades de uso das tecnologias e ter já acesso a algumas dessas tecnologias a gente ainda enfrenta vários desafios que são a questão dos custos de acesso às tecnologias mais avançadas acesso a materiais mais adequados para usos mais adequados questões de trabalhar componentes mais robustos fabricar componentes mais robustos e principalmente trabalho com pesquisa não basta a gente ter somente as tecnologias e aprender como usar utilizar elas mas desenvolver projetos que realmente tenham algum impacto e que o uso dessas tecnologias tragam algum diferencial para o contexto no qual nós vivemos então por exemplo a utilização dessas tecnologias para beneficiar setores sociais então é esse tipo de projeto que a gente tem que levar em voga atualmente porque para além da customização de objetos e da facilidade de uma produção local ou distribuída no qual a gente tenha domínio porque a gente está mais próximo das máquinas então facilita para que a gente produza esses elementos o principal é ser capaz de desenvolver projetos nos quais as tecnologias sejam adequadas e possam realmente contribuir para o desenvolvimento de produtos com algum benefício para o nosso contexto então é isso vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.